Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim! E que agora, com essa receitinha natural, bem caseira, que eu vou passar para vocês, que você fica melhor ainda. Eu quero falar para vocês sobre enzimas. Hoje eu vou ensinar uma enzima, já ensinei outras enzimas, que é para acelerar o metabolismo na perca de peso, para fortalecer o pulmão, é ótimo também para dores musculares, previne e ajuda a combater dores nas juntas, porque é um poderoso anti-inflamatório natural, para perder peso, ajuda muito. O que vai dessa enzima aí? Vai o poderoso gengibre, aqui tem 700 gramas de gengibre, eu cortei ele com casca e tu, só que você tem que lavar bem lavado, com uma escovinha antes, pode cortar com a casca e tudo. A curcuma, que é o açafrão da terra, e o puro vinagre de maçã orgânico, não vai comprar qualquer vinagre de supermercado não, aquilo não serve, muda totalmente a função, ele é muito ácido. Então, isso aqui, para acelerar o metabolismo, essa combinação e prevenir inúmeras doenças, é maravilhoso. Até mulheres que estão com endometriose, que faz tratamento, colocar isso aqui na sua alimentação, ajuda muito, porque é um poderoso anti-inflamatório natural. O que vai aqui? O gengibre, 700 gramas, já cortado, colocar aqui no liquidificador. Eu tenho aqui, 3 colheres de sopa, bem cheia mesmo, bem de mãe, do açafrão da terra, que é a curcuma. Colocar aqui. Um frasco de vinagre orgânico de maçã, não serve outro. Vou colocar aqui. Se você quiser colocar um pouquinho aqui de mel para adoçar, pode, tá? O mel não tem importância não. Fica a gosto de cada um. Vamos bater tudo isso aqui. Olha, aí na sua casa, você pode bater, esperar um pouquinho para esfriar o seu eletificador, depois bate mais um pouquinho, mais uns 5 minutinhos, porque tem que ficar bem batido mesmo para tirar todos os precisos ativos. Aqui não vou bater, para do nosso tempo, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai coar isso aqui. Isso aqui também como tempero, gente. Nossa, que cheirinho gostoso, que delícia isso aqui, olha. Opa, tá lambrecando de açafrão aqui, tá? Espirrando. Ó. Então, esse resto que sobra aqui, gente, você pode guardar depois e usar como tempero. Você tira o líquido, né, que você tem que coar para tomar. Só as enzimas mesmo que a gente vai usar aqui, ó. Esse aqui não precisa jogar fora, não, viu? Esse aqui você pode guardar depois e usar para temperar seus alimentos aí, ó. Esse aqui é muito nutritivo também e é delicioso, né? Temperar uma carne, né? Se quiser voltar isso aqui também, depois para o eletificador, pôr alho, cebola, um pouco de azeite, bater para fazer um tempero. Hum, é tudo de bom, né? Olha, deixa eu coar mais um pouquinho aqui. Não vou coar tudo, não, porque você sabe como tem que fazer na sua casa, é isso? Ah, vou coar tudo, né? Não, porque as pessoas às vezes falam assim, André, o vídeo está um pouco cumprido. Gente, a minha preocupação é fazer um vídeo com qualidade. Não estou preocupado com o tempo, não. Porque eu acho que o que é bacana, o que é legal, a pessoa assiste até o fim, não assiste? Eu acho isso bobagem. Só aquilo que não é bom, que não vai te acrescentar nada, que você muda rapidinho e acaba não assistindo todo. Ó. Tá, e na sua casa você espreme bastante a quantidade que sobra, gente. Você vai jogar isso fora de jeito nenhum. A safrão tem bastante aqui, tem o gengibre, que é uma delícia, né? Então transforma isso aqui, ó. Um temperinho aí, tá? Aqui você vai fazer o seguinte, ó. Coloca num vidro com tampa. Não precisa colocar na geladeira, mas se quiser colocar também pode. Você vai tomar uma colher de sopa e meio copo de água. Ou no chazinho de hortelã. Qualquer chá que você preferir, três vezes por dia. Isso aqui vai trazer tantos benefícios na sua saúde. Pro coração, maravilhoso. Pra dores nas juntas, maravilhoso. Poderoso anti-inflamatório. Pra emagrecer, maravilhoso. Energético. Previne inúmeras doenças. Tudo isso, isso aqui é uma enzima de gengibre com cúrcuma. Olha, se você tiver alguma dúvida, quiser falar com a gente, pedir informação sobre qualquer tratamento. André, eu tô precisando de um tratamento pra endometriose, pra varizes. Qualquer tratamento, sempre as ervas têm uma erva para a cura dos seus mares. Tá? Você pode entrar em contato com a gente. Manda uma mensagem de qualquer lugar do Brasil, pelo WhatsApp, para 011-991-62-9753. 9-9-1-62-9753. Se preferir, pode ligar. Para 011-29-50-2304. 011-29-50-2304. Se já conhece meu canal no YouTube, ainda não, por favor, vai lá, se inscreva e indica para os amigos. Tenho certeza que seus amigos vão amar e você também. Um abraço a todos e até a próxima dica.